Faltando 27 para 6, vem aí 4 e 31 Logo depois dos comerciais, logo depois Agora nos teclados do Daliel, Santana no vai, Jalmir na bateria, Robson na guitarra Eles tinham sucessos em outras duplas O Milionário com o Zé Rico durante 21 anos de carreira, foram 21 LPs O Matias com 15 anos de carreira, com o Mato Grosso, 15 LPs Agora, Milionário e Matias estão juntos, formando uma nova dupla sertaneja Eles estarão dia 7 de maio em Itaperuna, aqui no Rio Dia 9 de maio em Cruzeiro da Fortaleza, Triângulo Mineiro Depois tem turnê pelo Paraná e Santa Catarina A partir de agora, vamos lembrar primeiro o seguinte O sucesso do Milionário O Zé Rico, primeiro para valer, foi o Estrada da Vida, Matias? Estrada da Vida É isso? Estrada da Vida, vamos lá Você lembra do Milionário, o Milionário lembra do teu Vamos lá então, vamos lá fazer o... Vou ajudar ele então Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vidas se escureceram E o sinal da corrida chegou Esse é um dos maiores sucessos de Milionário O Zé Rico, o Milionário agora está com o Matias Milionário E o maior sucesso do Matias do Mato Grosso Foi mesmo de igual para igual? De igual para igual Então vamos lembrar um pouquinho aí Olha aí Você fingiu Você brincou Com minha sensibilidade É o fim do nosso caso Na verdade Só nos resta um recorda Socorro Agora Não toque em mim Hoje descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa estrada É o fim do amor sincero que senti Mas aprendi Fazer amor sem te ferir sem sentir nada Enquanto eu amava você me enganava De igual para igual Quem sabe a gente pode ser feliz Milionário e Matias Uma nova dupla sertaneja aqui no Brasil Ô Matias Oi Quando você se juntou ao Milionário Não te acusaram de dar o golpe do baú não? Olha Se acusaram eu não sei Mas eu tenho certeza que eu fiz um bom negócio Aê garoto Portanto a partir de agora Quem quiser show com essa nova dupla Milionário e Matias 011-832-9730 832-9730 Num show que você vai curtir E ouvir o novo sucesso da nova dupla Na segunda-feira à noite Capricha Olha aí galera Milionário e Matias Olha o Olimpia aqui Novos caminhos Segunda-feira à noite Segunda-feira à noite é confusão Na segunda-feira à noite Tô um jeito pra te ver Toma um pouco de saudade De você Na segunda-feira à noite Pego o primeiro avião Eu já tô de mala pronta Coração Se arruma e me espera Pra aquela paquera Você nos meus braços Saudade já era Faz uma semana Amor que a gente não se vê Se arruma e me espera Pra aquela paquera Você nos meus braços Saudade já era Na segunda-feira Eu tô voltando pra você Milionário e Matias A nova dupla sertaneja do Brasil Cantando o seu novo sucesso Novos caminhos O novo LP Aqui no Seu Domingão Na segunda-feira à noite Tô um jeito pra te ver Tô maluco de saudade De você Na segunda-feira à noite Pego o primeiro avião Eu já tô de mala pronta Coração Se arruma e me espera Pra aquela paquera Você nos meus braços Saudade já era Mais uma semana Amor que a gente não se vê Se arruma e me espera Pra aquela paquera Você nos meus braços Saudade já era Na segunda-feira Eu tô voltando pra você Milionário e Matias A nova dupla sertaneja do Brasil Ao vivo no Seu Domingão Parabéns que vocês realmente consigam Seguir nesse caminho de sucesso Milionário e Matias Uma nova dupla sertaneja Para a galera curtir aqui no país Vamos lá E agora tem áudio cacetado